Esse é o amor, amor Eu fiz uma fogueira Esperando o meu amor Tô ocultando o terreiro O porra se esquentou É madrugada, já chegou quem queria Poeta, levada, sorte da beleza que existia Ela, ela, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança meu amor já me dizia Me arraiou, acho na areia Minha sereia, essa não é um amor Me arraiou, acho na areia Minha sereia, essa não é um amor Eu fiz uma fogueira Esperando o meu amor Tô ocultando o terreiro O porra se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Poeta, levada, sorte da beleza que existia Ela, ela, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança meu amor já me dizia Me arraiou, acho na areia Minha sereia, essa não é um amor Me arraiou, acho na areia Minha sereia, essa não é um amor Minha sereia, essa não é um amor